Onde tem Deus, a glória católica, isso é Samba F3 Tentaram ocultar meus sonhos, disseram até que eu desisti Mas eu sou guerreiro nato, confio no Deus que habita em mim Ele sabe o que eu sofri, o quarto que eu carreguei Mas creio que a vitória é certa, foi somente nele que eu confiei Onde esteve ao meu lado, nunca me deixou desistir Por isso que onde esteve o nome do meu mundo a cantar assim A vitória chegou pra quem veio de lá, a vitória chegou pra aquela luta Sou guerreiro, partideiro e nunca fugi da luta A vitória chegou, a vitória chegou pra aquela luta Sou guerreiro, partideiro e nunca fugi da luta Tentaram ocultar meus sonhos, disseram até que eu desisti Mas eu sou guerreiro nato, confio no Deus que habita em mim Só ele sabe o que eu sofri, o quarto que eu carreguei Mas creio que a vitória é certa, foi somente nele que eu confiei O tempo seria ao meu lado, nunca me deixou desistir Por isso que onde esteve o nome do meu mundo a cantar assim A vitória chegou pra quem veio de lá, a vitória chegou pra aquela luta Sou guerreiro, partideiro e nunca fugi da luta A vitória chegou, a vitória chegou pra aquela luta Eu sou guerreiro, partideiro e nunca fugi da luta A vitória chegou, a vitória chegou pra aquela luta Eu sou guerreiro, sou partideiro e nunca fugi da luta A vitória chegou, a vitória chegou pra aquela luta Sou guerreiro, partideiro e nunca fugi da luta É Deus e a porta estrela que tem que brilhar Joga pra cima, a sua luta de treze A vitória chegou pra aquela luta A vitória chegou pra aquela luta Sou guerreiro, partideiro e nunca fugi da luta A vitória chegou, a vitória chegou pra aquela luta Eu sou guerreiro, partideiro e nunca fugi da luta Luta galera de Pompom, minha rua treze, aquele abraço 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 Aquele abraço